Papai Noel tá chegando e nada melhor do que você se presentear com o Renault Zero Kilômetro. Então vem pra cá, vem pra nova Globo Renault do bairro Glória, que para esta semana preparou um pacote de Natal imbatível. Bom dia, Anísio! Bom dia, Fábio. Isso mesmo, não vou perder negócio. Antes de você comprar seu carro Zero, me procure. Tenho taxas a partir de 36 vezes sem juros, tenho com entrada, sem entrada, tenho várias opções. Troco na troca, facilitado. Você do seu CNPJ, vem fazer um orçamento comigo, estou lhe aguardando. Não vou perder proposta, tô te aguardando já. Esta é a semana para você levar o Renault Zero Kilômetro para a sua garagem. Olha só a primeira oferta na nova Globo Renault do bairro Glória. Para esta semana tem Renault Duster, UROC, Expression, a partir de 68.990. 68.990. Renault Captur, nesta semana, na nova Globo Renault do bairro Glória, a partir de 79.990. 79.990. Para esta semana, na nova Globo Renault do bairro Glória, tem Renault Kwid, a partir de 29.990. 29.990. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas da nova Globo Renault do bairro Glória. Mais uma super oferta para esta semana, Renault Logan Advantage, a partir de 55.990. A partir de 55.990. E mais, para esta semana, tem Renault Step Away, Expression, motor 1.6, a partir de 58.400. A partir de 58.400. Agora, para fechar o pacote de ofertas desta semana, da nova Globo Renault do bairro Glória, aqui na 15 de novembro, número 3.622, nós preparamos para você este Renault Duster Expression, a partir de 69.990. 69.990. Então, não dá para perder a oportunidade. Esta é a sua hora de levar o Renault Zero Kilômetro para a sua garagem. E Renault Zero Kilômetro é aqui, na nova Globo Renault do bairro Glória. E Renault Zero Kilômetro é aqui, na nova Globo Renault do bairro Glória.